Atualização, enquete UOL, a Fazenda 13, Décima Roça, quem você quer que fique no reality? Os Roceiros, Biu Araújo, Daiane Melo, Gui Araújo, ver resultado parcial. Atualização realizada, 8 horas, quinta-feira, 25 de novembro. Resultado parcial, total de 15.341 votos. Primeiro, Biu Araújo, 62,71%. Segundo, Gui Araújo, 19,35%. Terceira, Daiane Melo, 17,94%. A CIDADE NO BRASIL